Aí, pessoal, um abraço a todo mundo. Estamos de volta aqui fazendo os três toques aqui no YouTube. A gente sempre acaba demorando um pouco essa coisa toda, mas de vez em quando, quando a gente é mais provocado, a gente vai chegando. Três provocações em três toques. Primeiro, aliás, primeiro que tudo. Obrigado de qualquer maneira, apesar da ausência que eu estou aqui, você sempre vai nos acompanhando. Aquele like, sempre muito importante. Compartilhe. Toque o sininho para receber as nossas informações, as notificações. E muito obrigado pela sua inscrição aqui no canal do Edson Matoso TV, Edson Matoso no YouTube. Gente, eu fiquei com uma certa dose de tristeza, no caso, que eu vi da Tunaguzo brasileira. Mas fico apreensivo com o que a gente ouve sobre o Paissandu. E confesso a vocês que eu achei uma ótima essa novidade do Clube do Reba, analisando o contexto, está certo? Com a indicação de um diretor para a juventude azulina. Então, vamos começar lá. Tunaguzo brasileira. O Rui Pinheiro, Jorge Rui, que chegou a jogar, foi candidato pela Tunaguzo. Em princípio, nós poderíamos dizer assim, é coisa de oposição. Mas, no mínimo, é para uma reflexão. Eu soube de três casos de barração da Tunaguzo brasileira que me causaram espécie. O mais recente, o Nélio Pereira, que foi campeão técnico, campeão brasileiro pela Tunaguzo brasileira em 1992, bicampeão. Em 1985, foi o Dutra, José Dutra dos Santos, o técnico campeão. Gente, não foi pelos dez reais. O Nélio Pereira não precisaria dos dez reais, mas a maneira como a coisa é tratada. E como se esquece a história de um clube, está certo? Quando o cara morre, ah, não sei o quê, homenagem, quero levar a coroa de flores. O que custaria o departamento de futebol da Tunaguzo brasileiro, o departamento social, sei lá o quê, reverenciar um técnico que está o nome dele lá na placa? Ah, não vale mais. Passou. É não valorizar a memória do clube mais antigo do Pará, dos que estão praticando futebol, que é a Tunaguzo. Nélio Pereira, barrado em um desses jogos aí, do campeonato de base. Mas aí o Rui disse, ah, abatoso. E quando eu levei o Giovanni, que saiu daqui da Tunaguzo, foi para o Remo, foi para o Santos, para o Barcelona, estava na seleção brasileira, quando jogava pelo Olympiacos, quando eu fui levar, foi barrado na Tunaguzo brasileira, como se o Giovanni precisasse dos dez contos, quinze contos, vinte contos, para entrar. É uma questão de cortesia mínima, irreverente. Entra, Giovanni, você glorifica o nome da Tunaguzo brasileira, desde quando chegou de Abaité, não é isso? Custo acreditar. E agora eu soube de um outro colaborador sócio da Tunaguzo brasileira, que até o presidente do Paraclube, que é parceiro da Tunaguzo, e Salatiel, volta para dar uma aula de como é que funciona essa relação de clubes. Foi barrado. E o camarada ainda disse assim, Matoso, você precisa ver quando o pessoal da Tunaguzo vai no Paraclube, é recebido com o tapete vermelho. E o camarada, não, vai ter que pagar, não sei o que e tal. Não é pelo pagar, é pela gentileza natural entre os clubes, que eles interagem. Querida professora Jorgetti, eu vou falar uma coisa. Será que a senhora sabe disso? Dê uma olhada nisso, porque é tão chato. Olha, eu sempre apoiei, sempre que eu encontro a professora presidente da Tunaguzo, é com carinho, com respeito, com reverência, tá certo? Com reverência, como mulher, como mãe, como educadora, uma mulher que dirige um clube de futebol. Coloque aí essa gentileza natural da mulher, essa observação natural da mulher, porque parece que os homens não estão valorizando a memória da Tunaguzo brasileira. Se o que eu estou falando não é bem assim, então me digam como foi. Paissandu Esporte Clube. Para todos os reforços do Paissandu, você não acha que está demorando muito, é o que eu mais ouço na mídia. Os noticiários, Paissandu está demorando, depois não sei o que, não é demorando, gente. Ainda tem fase de negociação com jogadores de Série C. O último agora foi o custódio, né? Gustavo Custódio, uma coisa assim. A Série B está terminando agora. Só o Vitória está certo que subiu, os outros ainda estão brigando para subir, e tem uma turma aqui embaixo que está brigando para não cair. Todos esses jogadores, com certeza, devem estar na observação, nos olhares, do Arinho dos Anjos, do Ari, do presidente do Paissandu, Maurício Etig, do Roger Aguilhera, da diretoria do Paissandu, claro que estão. E quem sabe até da Série A, e quem sabe algum outro jogador, já que ultimamente o futebol brasileiro está vendo, está vindo muita gente do exterior aqui, dos países latino-americanos, podem até vir. Não como vieram, bora experimentar, bora fazer uma aposta. Mas quem sabe algum jogador com possibilidade de vir realmente jogar na equipe do Paissandu Esporte Clube. Então, eu prefiro ainda aguardar, ter muita especulação, virar fofoca, vem, esse vem, esse não vem, já foi contratado. E isso cria um clima que não é bom para o Paissandu, na minha modéstia opinião. Então, eu entendo o seguinte, a diretoria está trabalhando, eu creio, que assim que terminar o campeonato brasileiro, tanto da Série B como da Série A, os nomes vão começar a pipocar. Dentro dos critérios dos bicolores. Essa história, o Paissandu vai receber não sei quantos milhões. Sim, e aí? Vai jogar pela janela? O dinheiro vai voar? Negativo. Não é assim. Todo mundo sabe que não é assim para não fazer besteira. Eu não estou dando aula de nada aqui. O que eu quero dizer é que eu não tenho apreensão. Vai chegar a hora certa. Eu prefiro ficar com a notícia mais recente do Paissandu. A que vem agora. Essa é para valer. Dia 2 de dezembro, inauguração do centro de treinamento. Eu fui, quando o espaço foi entregue da gestão do Alberto Maia, inclusive eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde entrevistei várias figuras. Eu entrevistei o Roger Aguilhera, filho do senhor Raul Aguilhera, que dá nome ao CP. Eu entrevistei o doutor Antônio Corceiro, uma figura engenheiro, uma figura emblemática na história de antes e de agora do Paissandu Esporte Clube. Entrevistei o saudoso jogador Hércio, está entendendo? E outras figuras do basquete, do basquete, da regata e de sete e tal. Eu fui lá e fiz uma matéria, está no YouTube, se você curtia esse material, que foi feito na época do Alberto Maia. Agora, bora ver como é que fica. Eu até já perguntei quais são os critérios para entrar, não sei como é que vai funcionar, porque vai ter cobrança de ingresso. Essa é a notícia. Inauguração do centro de treinamento do Paissandu, dia 2, inclusive com um jogo especial, com os jogadores que foram campeões dos campeões, a Copa dos Campeões, estava lá o goleiro Ronaldo, o Gino, o Sérgio, o Jobs, o Velber, o Albertinho, o Zé Augusto, o Vandigo, o Obigol, aquela turma toda, Tinho, etc, 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 está entendendo? Para um jogo contra sócios e colaboradores do Paissandu. Essa notícia eu sei. E a campanha firme na direção dos sócios torcedores, novos sócios torcedores do Paissandu. É isso que eu sei. De reforço, eu espero, eu acredito que no momento certo, o Maurício Ettinger, ou o diretor, o diretor, o diretor, o diretor, o diretor, o diretor, e aí a outra do Remo. Essa aí, sem nenhuma dúvida, causando um rebuliço nos meios esportivos. O que foi? O Tonhão, ao assumir a presidência do Clube do Remo, logo, o Catalar. Esse é o cara que vem sendo catado, ou catado já, cantado em prosa e verso para ser o técnico do Clube do Remo. Temos três candidatos para o Remo, só o magnata que não queria, o Catalar. Aí, além do Catalar, para ser o técnico, o nome que foi indicado para ser o diretor da Juventude Azulina, um jovem de 16 anos de idade, chamado Hélder Filho, filho do governador do Estado, o Hélder Marvá. Aí começou aquele negócio todo. Ah, porque vai se aproveitar da política. Aqui, para nós, é o Remo que vai se aproveitar da política do Hélder Filho. Claro que pode ser mais uma grande ajuda, mas é bom lembrar que o Hélder Filho é filho do governador do Estado do Pará, que conseguiu trazer a COP30, que eu acho que se tivesse na época da Copa do Mundo, traria também, e que hoje é, sabe, bafejado, não estou dizendo baba ou vice, bafejado pelo presidente da República, inclusive liberando bilhões e bilhões de reais aí, nem sei quantos, cinco, sete bilhões, sei lá, está entendendo? De obras para o PAC, saneamento básicos, obras de infraestrutura, dinheiro vem, aí é a questão de cada, ah, eu quero ver se vai ser aplicado, cada um que cobre, cada um que deve cobrar, por exemplo, dos tribunais de contas, para saber se estão prestando conta, para ver como a coisa vai ser feita, mas que vem, vem, e que está se conseguindo, está, aí tu tens ainda o ministro Jader Filho, que é tio do garoto, aí tem ainda o avô, o senador Jader Barbalho, aí o que tem a ver? Vamos lembrar? Vamos lá? O senador Jader Barbalho, tinha como um dos homens de confiança, na época que tinha esse comando maior federal, o que ainda tem, que era o Artur Torino, lembra do Artur Terino? O presidente, o maior presidente, campeão de título da Amazônia, bicampeão da Série B, campeão do Norte, campeão dos campeões, levou o Pai Sandu para uma campanha consagradora na Libertadores da América, quem era o grande padrinho do Artur Torino? O senador Jader Barbalho, do Pai Sandu, ah, quer dizer que o Pai Sandu podia, não é uma tosa, mas ninguém está reclamando, é gente do Remo que está reclamando, pelo amor de Deus, foi uma grande dentro, um grande reforço, mas política no futebol, pelo amor de Jesus Cristo, vamos deixar de ser inocente, o futebol tem política e tem muito, vamos lembrar, repito, perdemos a Copa do Mundo por incompetência política, quem levou a Copa do Mundo de 2014? Manaus, Manaus, Amazonas, que não tinha nem time de futebol, olha que eu tenho maior respeito pela história nacional do Rio Negro, do Fast Club, mas eram clubes que não tinham a expressão nem de perto que tem Remo e Pai Sandu esporte clube, mas ele levou a Copa do Mundo para lá, e nós aqui corremos em Pai Sandu, as torcidas mais fanáticas do Brasil, mas não conquistamos que estamos politicamente a Copa para trazer para cá, até a Copa Verde que muitos dizem que foi feita para Remo e Pai Sandu, mas a gente não está sabendo trabalhar direito, quem sabe o Helder Filho nesse processo vai ser um grande elo para valorizar mais essa Copa Verde que na minha opinião ainda não tem o valor na referência futebol, meio ambiente e o grande personagem, o grande protagonista do meio ambiente que é quem? O povo, o povo onde tem torcedor de Remo e de Pai Sandu, eu estou falando só daqui, então gente, essa questão que eu quero me referir, eu aposto, sinceramente, e a ideia, levar mais ainda para o interior a marca do clube do Remo, e nós sabemos, aqui para nós não espalha, dizem que no interior normalmente tem a foto de Nossa Senhora de Nazaré e do lado a foto do senador Jardim Barbário e provavelmente passou a ter do Helder. Gente, isso facilita muito as coisas, quem souber aproveitar é que aproveite, então em vez de reclamarem porque o Helder Filho, gente dos meios azulinos reclamando que o Helder Filho foi para o Remo, deveria agradecer, porque os bicolores têm boas lembranças e festejam até hoje a presença do Pai Sandu como campeão dos campeões, inclusive dia 2 agora, eles vão se encontrar no jogo amistoso, festivo, na inauguração do centro de treinamento Raul Aguilhera. Quem comandava esse time? Arthur Torinho, quem era o seu padrinho? O avô do Helder Filho. Eu vou imitar aquele cara da Globo, entendeu o que é que eu desenho? Um abraço, pessoal, bom final de semana.